Clotinho, Clotinho, Clotinho Comprei uma caixa de latinha e outra de long neck Os sons andorando porta-mala do servete O cigarro no bico e um litro de red Comprei uma caixa de latinha e outra de long neck Os sons andorando porta-mala do servete O cigarro no bico e um litro de red Aqui só tem mulherão, com a na fita, meu irmão Vamos sair pra caçada, atrás da mulherada Que gosta de dinheiro, ostentação e cachaça Vamos descer pra prazinha, pegar as gatinha Encher o carrão e levar pro forróção Vamos descer pra prazinha, pegar as gatinha Encher o carrão e levar pro forróção Eu de boné da John John, soltando do bom As gatinha dançando, curtindo o forró do bom Eu aqui no forró, mostra a minha fúria É mulher demais, é muita loucura Eu de boné da John John, soltando do bom As gatinha dançando, curtindo o forró do bom Eu aqui no forró, mostra a minha fúria É mulher demais, hein? É muita loucura, meu parceiro Comprei uma caça de latinha e outra de long neck O solzão torando, porta-mala do servente O cigarro no bico e um litro de red Comprei uma caça de latinha e outra de long neck O solzão torando, porta-mala do servente O cigarro no bico e um litro de red Aqui só tem mulherão, com a nafita, meu irmão Vamos sair pra caçada, atrás da mulherada Que gosta de dinheiro, ostentação e cachaça Vamos descer pra prazinha, pegar as gatinha Encher o carrão e levar pro forróção Vamos descer pra prazinha, pegar as gatinha Encher o carrão e levar pro forróção Eu de boné da John John, soltando do bom As gatinha dançando, curtindo o forró do bom Eu aqui no forró, mostra a minha fúria É mulher demais, é muita loucura Eu de boné da John John, soltando do bom As gatinha dançando, curtindo o forró do bom Eu aqui no forró, mostra a minha fúria É mulher demais, hein? É muita loucura, meu parceiro É mulher demais, hein? Até o gritão das meninas, até as meninas aí, tem Opa!